Mais uma manhã em que os moradores acordam ao som do quê? De tiros. A polícia militar está fazendo uma operação nas comunidades da Praça Seca e também no Morro da Serrinha, em Madureira. Veja. Manhã de insegurança, incerteza e medo na Praça Seca. Os confrontos no Morro da Barão começaram antes mesmo do amanhecer. Em cada canto havia viaturas do batalhão de choque e de ações com cães. Foi mais uma guerra travada contra o crime organizado. É uma grande operação que está sendo realizada pelo Comando de Operações Especiais, o COI. Na chegada houve intensa troca de tiros. Moradores contaram que ontem foi feito aqui na comunidade o velório do Antônio Bruno, o Costelão, um dos chefes do tráfico de drogas aqui da localidade. Aí o tráfico determinou que ninguém podia passar qualquer tipo de informação do que estava acontecendo aqui. Claro que houve medo e insegurança. Agora a situação aqui é essa, com viaturas para tudo quanto é lado, tentando localizar os bandidos. O objetivo é cumprir mandados de busca e apreensão e também prender os bandidos que trazem o terror para essa região aqui do Morro da Barão. O chefe do tráfico da Barão, Antônio Bruno, de 32 anos, o Costelão, tinha ido para o Complexo da Penha para ajudar os bandidos no enfrentamento contra as Forças Armadas. Ele foi um dos cinco mortos no confronto com o Exército. Aqui na comunidade da Barão, os traficantes, nos últimos dias, espalharam faixas como essa da foto, com o seguinte dizer, proibido roubar. Se roubar, vai morrer. Não é para um, não é para dois, é para geral. O pessoal da Polícia Militar parou esse táxi. Eles acharam uma situação estranha e suspeita. Aí nesse local aqui, várias viaturas do Batalhão de Choque, várias motocicletas pararam, estão fazendo a revista. Dentro do veículo estava ali o rapaz que pilotava o táxi e também uma jovem, né? A suspeita foi que o veículo saiu de dentro da comunidade ali do Batomus e por isso eles fizeram a perseguição e o táxi foi interceptado aqui nesse ponto. Os agentes da Polícia Militar informaram que dois suspeitos foram baleados no confronto no Morro da Barão. Eles foram socorridos e levados para o hospital. Assim que amanheceu, os ônibus circularam normalmente. Apesar do clima de medo, o comércio abriu as portas. A operação também foi realizada no Morro da Serrinha, em Madureira. Esse vídeo mostra também que muitos tiros foram disparados. Apesar do clima de medo, o comércio abriu as portas.